MÚSICA 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 Osso, eu vou com você! RAAAAAAH! MÚSICA 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 Já sei. Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E nas águas que eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui A cenoura da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entram na receita E também muito amor Oh veja só essa calda O aroma é gostoso Apesada, misturada Delicioso E aí E aí E aí E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Parabéns para mim Parabéns, parabéns, parabéns para mim Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Parabéns para você Você não se esqueceu? Todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é o meu aniversário Seria muito divertido todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto para juntos celebrar E com muita alegria vamos juntos celebrar Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns para você Parabéns para mim Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos E a todos aqui Parabéns aos meus amigos Parabéns aos meus amigos Parabéns aos meus amigos Olha só como demorou para o ano completar Outro bolo bem bonito e a criança vai cantar Essa música bonita do meu aniversário Parabéns para mim, parabéns para mim Parabéns, parabéns, parabéns para mim Isso não tem todos os dias com um propósito final É tempo de planejar, com amigos festejar Abrimos os presentes e cantamos bem contentes Parabéns para você Você não esqueceu, todos se lembram, não é? Amanhã, amanhã, amanhã é meu aniversário Seria muito divertido, todos serem bons amigos Ter alguém sempre por perto, para juntos celebrar E com muita alegria, vamos juntos celebrar Parabéns para você, parabéns para mim Parabéns aos meus amigos e a todos aqui Parabéns para você, parabéns para mim Parabéns aos meus amigos e a todos aqui 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 Ossu, eu vou com você! Já sei! Hoje eu tive uma ideia E vocês vão me ajudar Vou fazer umas geleias Que o urso vai gostar O que havia neste jardim E nas árvores eu escolhi A seguir eu fiz assim E juntei tudo aqui As cenouras da colheita Cogumelos eu vou pôr Pinhas entram na receita E também muito amor Ah, veja só essa calda O aroma é gostoso Apesar da mistura Vai ficar delicioso E aí 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 Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti